Música Bem malta, hoje é o grande dia Vou dar um corte mesmo de cabelo Ele está assim por aqui Como podem ver Está enorme A Paula vai-me dar já um corte, não é? É para depois fazermos um gloss Uma alteração de visual Vamos fazer um gloss E vamos ver que a Maria vai ficar Vamos começar a Mariana Ai meu Deus, meu Deus Que bom que vai ser Está muito grande Vamos fazer mesmo uma alteração de visual Está bom Esperem para ver Por que agora é só um pequeno? Porque nós tínhamos que lavar Eu vou explicar Nós tínhamos que lavar Tínhamos que cortar E depois precisamos de gloss Cortar já um bocado Não adianta pôr-nos gloss Mas pôr-nos gloss Eu corto já um bocado Quando colocamos o gloss Depois aqui finalizo Vai Vem para cortar Vamos sim Mãe Mãe Não, só a menina Tira no cantalhar Mãe Mãe Umas belas canções para mim. É, 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 é. Amiga, também estás cá? Tira a camara da frente, eu não te vejo. E bem, o que é que vais fazer? Vou gostar, é muito afronta dessa básica. Não é como esta. Pronto. Ainda não vi por onde é que está. Está bem mais curtinho. É bem visto o que eu quero. Bem, primeira fase, feito. Tens o corte, está muito melhor. Tens o corte aqui. E agora vamos fazer... Com a lâmina. Um gloss. Eu gosto muito de fazer o gloss porque hidrata bastante o cabelo. E uniforme ainda mais a cor. Gosto muito. Então, o que é que estamos a fazer agora? Agora vamos aplicar o chefe todo o cabelo. Para soltar o cabelo. Eu gosto muito, em particular, da Meticorne. Muito bem. E depois vamos fazer o gloss. Um pouco de cor. E continuamos com a lâmina. Muito bem. Vamos ver como é que vai ficar. Vai ficar muito bom. Bem, malta. Volto com a lâmina. Estou agora assim nestas minhas figuras. Durante 15 minutos. Ah, desculpa. Vou ficar assim durante aproximadamente 15 minutos. O que é para dar aquele gloss que eu gosto muito frio. E pronto. A Alice já cortou? A Alice cortou. Está muito giro. Mas ela não arriscou tanto quanto foi. Não é falta de coragem. Gosto mais do leira. Leira? Leira. Está bem, mas não é para eu pintar. Estou a dizer-te gostar mesmo. Já cortou bastante. Quatro dedos. Pronto. Quatro dedos. Está boa. Gosto da franjinha. Está bem. Vamos ver quanto tempo faz. O que vamos fazer agora? Agora vamos tirar o gloss. Vamos tirar o gloss. E vamos preparar para finalizar a porta. Ui, ui. Isto foi ele que eu cortei. Cortei este vídeo. Entretanto, além de estar fiz o gloss e fiz a dedução. E agora vamos dar o último foto. Está muito giro. o mh. O que é? O quão tem que ir embora. A również é muito fresco. Olha que fresco. É muito delicioso, olha que tudo está pronto. O que está a cada hora. O que está fazendo? Não tem que ser bem. O nome do izquierdo. Sim, eu já estou com uma coisa, mas eu vou fazer isso. O que eu tenho? Eu vou fazer isso aqui, meu smartphone, e eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso aqui. Vamos fazer o nosso oi. Já estou a sentir o meu cabelo muito mais levezinho. Muito curto, gosto muito. Malta, este é o resultado final. Estou tão feliz. Estou tão mais leves. O que é que está acontecendo? Estou muito feliz. Estou muito feliz. Estou muito feliz. O que é que achas? Muito louco. So, he's Benny e Bill. Gostaram do cabelo da dona? Sim? Gostaram? A dona está linda pois está? Não, 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 Benny. Bennychão, Bennychão, Bennychão. Bem, malta, já estou em casa. Como veem, este é o meu corte de cabelo. Eu estou a adorar. Acho que ficou o mesmo mesmo giro. Eu estava mesmo a precisar de cortar o cabelo. Já há anos que tenho o mesmo corte de cabelo. O ano passado fiz uma loucura e cortei por aqui. O doida. E agora pensei que devia fazer algo diferente. Por isso... Aliás, enquanto me cortavam o cabelo perguntavam por aqui. Cheguei ou não? Vamos mais curto. Mais curto? Mais curto? E pronto. Isto cresce num instante. O meu cabelo cresce muito rápido. Cresce mais ou menos assim um centímetro por dia. Portanto, eu consigo ver. Cliquei quatro meses. Ele já está por aqui. Por isso, é tranques. Isto vai crescer num instante. E cresce mesmo. Pelo menos o meu cresce mesmo. E pronto, malta. É assim que está. Sinto-me super leve. Agora, o Gui deve estar mesmo quase a chegar cá a casa. E eu quero ver e gravar a reação dele ao meu cabelo. Portanto... Pronto. Vamos ver como é que ele reage. Malta, o Gui acabou de chegar. Gui... Posso? Vou aparecer. Podes primeiro tirar a mão dos olhos. Vou aparecer em 3, 2, 1. O que é isto? Está-me a ter giro? Espera, estás a deixar-te a focar. Baby, gostas? Ainda não vi como deve ser. Pode-te virar? Eu quero a tua reação. Gostas ou não? Está-me gordinho. O que é que tu foste fazer? O que é que tu foste fazer à tua vida? Não gostas, gordinho? Acho que está super diferente. Isto cresce num instante, baby. E depois é assim. Ele está com caracóis. Portanto... Está mais curto do que o seu poder esticar. Baby, gostas? Não sei ainda, mas acho que sim. O Gui não gosta nada de cabelo curto. Por isto é que eu estou a fazer os vídeos de reação. Porque ele só me gosta de ver de cabelo comprido. Aliás, eu gosto que ele nunca... Nunca me visto cabelo comprido. Mas acho que fica gira de todas as maneiras. Ah, bem. Pronto, é assim. Está... E se cresce num instantinho também? Sim, imagina. O meu cabelo cresce um dedo por mês. Daqui a quatro meses está por aqui. Daqui a oito está por aqui. Sim, cresce imenso. Cresce imenso. Há pessoas que não crescem tão rápido. Mas está gira, está. Está diferente. Está diferente, sei lá. Chica, fica-te bem. É super leve. Fica-te bem. E depois dá muito menos trabalho. É que tu não tens noção o que é um cabelo comprido. Dá-me muito trabalho mesmo. Ok. Bem, malta. Vamos acabar o vídeo já. Aprovado? E se cresce também num instantinho. Eu pessoalmente gosto de um bocadinho mais comprido. Mas acho que isso também fica... Acho que fica gira, diferente. Boa, boa. As mulheres também precisam assim de mudar, não é? Claro. De vez em quando. Está sim. Eu adorei o resultado final. Deixem ficar nos comentários se vocês gostaram ou se não gostaram do resultado. E pronto. Porque se não gostarem não digam. Mas deixem ficar nos comentários se vocês gostam do cabelo curto. Se não, se vão gostar mais de esticado. E qual foi a vossa reação? Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de fazer like, subscrever o canal. E vejam-nos novamente à manhã. Beijinhos!